Fala galera, já estamos aqui no Cacimba, Balneário Cacimba, pra receber o lançamento do Furioso Carabao, não é isso, Moisés? É isso mesmo, galera, se prepare, segunda-feira, dia 11 de junho, o Carabao com toda a sua estrutura aqui no Balneário Cacimba, Silvinho. Começando 10 da manhã, banho de piscina liberado e a participação do Peterson pra você. Então pronto, você não pode perder, porque o novo tempo já começou! Tchau!